Milton está se movendo sobre o Golfo do México, indo em direção à área da Baía de Tampa. Mais de 50 condados na Flórida estão sob ordens de estado de emergência e os residentes na costa oeste estão sendo avisados para levarem a sério as ordens de evacuação. O prefeito de Tampa disse hoje à noite, abre aspas, se você quer enfrentar a mãe natureza, ela ganha 100% das vezes. No livro de Apocalipse, o apóstolo João teve uma visão do fim dos tempos em que Deus derrama sua ira como julgamento pelos pecados do mundo. Serão sete anos, que irão começar com a assinatura de um tratado de paz mundial proposto pelo anticristo. Nos primeiros três anos e meio, o mundo desfrutará de uma falsa paz, apenas para controle social. Mas nos últimos três anos e meio, virá um tempo de grande juízo sobre toda a terra, não somente para provar aqueles que rejeitaram o evangelho de Cristo, como também para salvar a nação de Israel, que finalmente reconhecerá Jesus como o Messias, o enviado de Deus. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que haverá tanta destruição no fim dos tempos? É que a Bíblia diz que Deus é amor, mas Ele também ama a justiça e a retidão. Por isso, o Senhor não deixará o pecado sem consequências. Como as pessoas o desprezaram e rejeitaram o seu filho Jesus, elas passarão por esse momento de muito sofrimento. No entanto, todos terão a oportunidade de se arrependerem de seus pecados e serem salvos das garras de Satanás. A Bíblia mostra que esse julgamento de Deus sobre as nações será dividido em três séries de sete. Os sete selos, as sete trombetas e as sete taças. E hoje nós vamos tratar das sete trombetas, que estão descritas nos capítulos 8 e 11 do livro de Apocalipse. De acordo com a Bíblia, as sete trombetas do Apocalipse surgem quando Jesus abre o sétimo selo. Vamos ver o que está escrito. Quando Ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por volta de meia hora. Viu os sete anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas sete trombetas. Então os sete anjos, que tinham as sete trombetas, prepararam-se para tocá-las. E você pode estar se perguntando, mas por que a trombeta? Qual o significado desse instrumento para Deus? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, as trombetas eram tocadas pelos sacerdotes para avisar o povo sempre que um evento importante, de origem divina, estava prestes a acontecer. E agora que você já sabe disso, vamos ver o que aconteceu na Terra cada vez que um anjo do Senhor tocava uma das sete trombetas do Apocalipse. A primeira trombeta. Assim que o primeiro anjo tocou a sua trombeta, granizo e fogo misturados com sangue caíram do céu, queimando um terço da terra, um terço das árvores e todas as plantas verdes existentes. E como consequência disso, milhares de pessoas e animais perderam sua vida, seja pelo fogo e pela violência da queda do granizo, ou pela falta de alimentos que a chuva trará. Segundo estudiosos da Bíblia, essa é uma descrição simbólica para se referir aos diversos desastres que afligirão a terra para castigar o pecado dos ímpios, e avisar que não se pode perseguir a igreja de Cristo sem que haja consequências. Segunda trombeta. Logo que o segundo anjo tocou sua trombeta, um meteoro invadiu a atmosfera terrestre e, ao cair sobre o mar, destruiu um terço dos animais marinho e um terço das embarcações. Provavelmente, tsunamis arrasam em centenas de cidades costeiras. Isso mostra a grandeza da ira do Senhor com aqueles que não o seguem, pois acontecerão desastres naturais e econômicos jamais vistos em toda a humanidade. Terceira trombeta. Assim que o terceiro anjo tocou sua trombeta, mais um asteroide caiu sobre a terra, só que agora cairá sobre o continente, afetando rios e lagos e prejudicando o abastecimento de água, pois elas se tornarão amargas e muitas pessoas morrerão por causa disso. Quando essas catástrofes acontecerem, provavelmente as pessoas se revoltarão contra Deus. E aí percebemos como será difícil se arrepender durante a grande tribulação. Como eu disse, haverá oportunidade de salvação, mas a maioria vai se voltar contra o Criador e rejeitar a Jesus. A quarta trombeta. Quando o quarto anjo tocou sua trombeta, um terço do sol, da lua e das estrelas foram atingidos por Deus, para que parte do dia e da noite ficassem completamente escuros. Além de deixar parte da terra na escuridão, podemos deduzir que a temperatura média do ar diminuirá, as plantações e as lavouras secarão e a fome matará pessoas em todos os lugares. Com tudo isso, Deus prova mais uma vez que Ele tem poder sobre todas as coisas e que somente aqueles que se rendem a Ele serão salvos do seu juízo. A quinta trombeta. Pouco antes de a quinta trombeta tocar, João vê e ouve um anjo voando pelo meio do céu, dizendo em alta voz, Ele estava querendo mostrar às pessoas que as três trombetas que ainda serão tocadas representarão juízos ainda piores da parte de Deus. E quando o anjo toca a quinta trombeta, João vê uma estrela que havia caído do céu. Essa queda está relacionada à queda de Satanás, quando Jesus disse que o viu caindo do céu como relâmpago. Isso significa que Satanás e os seus demônios são anjos caídos, que estão na terra e que têm a permissão para atacar as pessoas com as suas obras malignas. Depois dessa queda, a Bíblia diz que um abismo foi aberto e deles saíram gafanhotos, que invadiram a terra para perseguir e causar danos terríveis aos seres humanos durante cinco meses, deixando-os tão aflitos a ponto de buscarem a morte para aliviar o seu sofrimento, mas não a encontrarão, pois nem mesmo a morte pode livrá-los desse tormento. Esses gafanhotos atingiram apenas os ímpios, que não tinham o selo de Deus na testa. A Sexta Trombeta Após o toque da Sexta Trombeta, foram libertos quatro anjos caídos que estavam presos no rio Eufrates, a fim de liderar um grande número de tropas na batalha para matar um terço da humanidade. Eles montam cavalos e usam coraças vermelhas, azuis e amarelas, simbolizando as pragas que infligem a humanidade, fogo, fumaça e enxofre. Esse é o exército de duzentos milhões de soldados, que atravessarão o rio Eufrates para tentar destruir Israel no vale do Armagedom. Sétima Trombeta Assim que a última trombeta foi tocada pelo anjo, vozes no céu começaram a cantar. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todos sempre. Então, os vinte e quatro anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus, se prostraram e adoraram ao Senhor. Enquanto isso, as pessoas que morreram por causa da Palavra de Deus, receberão seus galardões, enquanto seus perseguidores serão destruídos. E depois disso, foi aberto o santuário de Deus no céu, e ali foi vista a arca da aliança. Haverá muitos relâmpagos e trovões, e as pessoas no céu se alegrarão muito, por saber que Jesus em breve derrotará Satanás, e colocará um fim ao mal na terra, estabelecendo o seu reino eterno. Agora já não há mais tempo para arrependimento, e os ímpios não poderão escapar da ira de Deus, que começará a derramar as sete taças do Apocalipse sobre eles. E mesmo depois da abertura dos sete selos, e do toque dessas sete trombetas que eu citei no vídeo, muitas pessoas não se arrependerão de seus pecados, e continuarão vivendo longe da presença do Senhor. Assim como o coração dos egípcios se endureceu, quando Deus usou Moisés para trazer pragas ao Egito, o coração deles também se endureceu contra Deus. Então, meu irmão, se você ainda não entregou sua vida pra Jesus, não deixe isso pra depois. O tempo de tudo isso acontecer está cada vez mais próximo, e você não precisa passar por todas essas aflições que virão. Basta que você reconheça Jesus como seu Senhor e Salvador, e obedeça a sua palavra. Amém? Desde o surgimento do anticristo e o seu reinado aqui na terra, até a derrota definitiva de Satanás e o julgamento de Deus a todos os homens. E se analisarmos os relatos que o apóstolo João teve enquanto esteve na ilha de Patmos, veremos que este livro, além de tratar sobre o fim dos tempos com uma linguagem poética, também faz questão de enumerar as coisas que estão por vir, como por exemplo, os sete selos, os quatro cavaleiros, as sete trombetas e as sete taças da ira de Deus. E é exatamente sobre essa última série de julgamentos de Deus que nós vamos falar neste vídeo. Em primeiro lugar, precisamos entender qual é o significado das sete taças da ira de Deus para depois ver o que cada uma delas trará ao mundo durante o fim dos tempos. Nos capítulos 15 e 16 de Apocalipse, o apóstolo João registra a visão que ele teve dos sete anjos com as sete taças da ira de Deus. E é nesta passagem que a Bíblia mostra o juízo do Senhor por causa da rebeldia e da dureza do coração do homem. Antes das sete taças da sua ira, Deus sempre derramou juízo aos pecadores, avisando-os sobre os seus erros e mostrando que ainda dava tempo deles se arrependerem, como acontece quando os anjos tocam as sete trombetas. Porém, quando esses avisos são desprezados, então o Senhor começa a derramar as taças da sua ira. E algo que gera muitas dúvidas nas pessoas é em relação às sete trombetas e às sete taças. Basicamente, a diferença entre elas é que as trombetas avisam que Deus derramará o juízo final, e as taças são o cumprimento disso. Por exemplo, nas trombetas, a destruição atingirá um terço da terra, do mar, dos rios, do sol e dos homens. Já nas taças, a destruição atingirá tudo e a todos. E no início do capítulo 15, o apóstolo João descreve o momento em que viu o anjo segurando as taças com as sete pragas de Deus, que completarão a sua ira sobre a terra. Em seguida, ele menciona uma espécie de mar de vidro, de onde todos aqueles que não se curvaram ao anticristo e se manteram fiéis ao Senhor, cantarão louvores ao Criador. Esses estão protegidos do que acontecerá no derramamento das sete taças. Essas pessoas que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome, estarão adorando a Deus com o cântico de Moisés e o do Cordeiro. Esse cântico de Moisés é uma referência ao cântico citado no capítulo 15 do livro de Êxodo, que fala sobre a libertação do povo de Israel do Egito, atravessando o mar vermelho. Já o cântico do Cordeiro é uma referência à obra de Cristo na cruz, ou seja, seu sofrimento e sua vitória. Vamos ver como será essa canção. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Isso mostra que assim como os israelitas foram libertos da escravidão do Egito, os santos serão libertos da opressão desse mundo pecador, que é castigado através das pragas enviadas por Deus. E esse cântico é muito importante para entendermos o porquê do juízo que irá acontecer. Perceba que eles cantam, Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Isso significa que nada do que acontecerá dali para frente será injusto. Toda a ira de Deus que será derramada nas sete taças é correta e refletirá a justiça do Senhor. E na continuação do cântico, vemos uma pergunta muito interessante. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Em outras palavras, será que existe alguém tão louco que mesmo diante de toda a grandeza e o poder de Deus, não irá temer o seu santo nome? A resposta você verá ao longo desse vídeo. E como em todo o livro de Apocalipse, esta passagem traz muitas referências a textos do Antigo Testamento. Além do cântico de Moisés, as próprias taças são muito parecidas com algumas das pragas que castigaram o Egito no passado. Um exemplo disso é quando o apóstolo João viu o santuário do céu se abrindo. Esse santuário se refere ao tabernáculo que Moisés construiu no deserto, que continha a Arca da Aliança. Era o lugar de habitação de Deus com o povo de Israel. E depois que o santuário do céu se abriu, saíram sete anjos com as sete pragas da ira de Deus. Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente, e tinham cinturões de ouro ao redor do peito, muito parecidas com as vestes dos sacerdotes do Antigo Testamento. Os sacerdotes eram intermediários entre Deus e os homens. Isso significa que esses anjos representam a ira do próprio Deus. Depois disso, vemos que o santuário foi tomado de fumaça e que ninguém podia entrar nele até que se cumprissem as sete pragas dos sete anjos. Isso também nos faz lembrar de passagens do Antigo Testamento onde a glória de Deus tomava o tabernáculo, de modo que ninguém podia entrar. Mas no derramamento das taças, não há mais possibilidade de arrependimento, pois a ira de Deus está sendo derramada e Ele não irá parar até que os seus propósitos sejam alcançados. Aqui o santuário está bloqueado, ou seja, ninguém terá acesso às misericórdias do Pai. Já no capítulo 16 do livro de Apocalipse, começamos a ver o derramamento das sete taças da ira de Deus. Lembre-se que elas virão apenas sobre aqueles que adoraram e serviram ao anticristo. Os santos, como vimos no capítulo 15, estarão protegidos e cantarão louvores ao Senhor, enquanto a igreja de Cristo estará ao seu lado, no céu, aguardando ansiosamente pela sua volta à terra, onde estabelecerá o seu governo de mil anos. Então vamos lá, vamos conhecer as sete taças. A primeira taça, o apóstolo João escreveu, Então ouviu uma forte voz que vinha do santuário, dizendo aos sete anjos, Vão derramar sobre a terra as sete taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. A primeira taça será derramada sobre a terra, e todos aqueles que tiverem a marca da besta e entregarem suas vidas ao anticristo serão castigados com feridas muito dolorosas que serão incapazes de serem curadas. Aqui João está descrevendo a dor da aflição do homem sem Deus, que é algo terrível e doloroso. A segunda taça está escrito, O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue como de um morto, e morreu toda a criatura que vivia no mar. A segunda taça será derramada sobre o mar, e o mar se tornou em sangue, e morreu todo o ser vivente que havia ali. Se nas trombetas apenas um terço do mar foi atingido, aqui o mar é atingido por completo. Isso mostra a destruição da natureza diante do juízo e da grandeza de Deus. A terceira taça. Durante o derramamento dessa taça, acontecerá algo terrível, que com certeza causará pavor em todos aqueles que decidiram não seguir os caminhos do Senhor. Veja o que está escrito. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios, e nas fontes de águas, e eles se transformaram em sangue. Então ouviu o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer, Tu és justo, tu o santo, que és e que eras, porque julgastes essas coisas, pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhes deste sangue para beber, como eles merecem. E ouviu o altar responder, Sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Essa taça será derramada nos rios e nas fontes das águas, que se tornarão em sangue. Perceba que os ímpios que derramaram o sangue dos santos e dos profetas do passado, terão que beber essa água transformada em sangue. Isso mostra o quanto o julgamento de Deus é justo. Se você ler Apocalipse 6, 9-11, verá que na abertura do quinto selo, os mártires que morreram por causa de sua fé, clamaram pela justiça de Deus contra aqueles que os mataram. E agora, no derramamento da terceira taça, Deus responde às suas orações e se vinga daqueles que tiraram suas vidas. É por isso que no versículo 7, o anjo canta, Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. A quarta taça. No derramamento da quarta taça, o juízo de Deus sobre os ímpios começará a ficar ainda pior. Vamos ver o que está escrito. O quarto anjo derramou a sua taça no sol e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, se recusaram a se arrepender e a glorificá-lo. A quarta taça vai ser derramada sobre o sol e os homens serão queimados com intenso calor. Se nas trombetas, quando o sol escureceu, os homens não se arrependeram, agora eles serão castigados por isso. Eles ignoraram o alerta de Deus ao fazer o sol parar de brilhar. Mas agora, todos terão que sentir o grande calor que ele causará na terra. E não será somente isso. Essa passagem ainda mostra que mesmo diante da ira do Senhor, as pessoas não se arrependerão e em vez de glorificar o seu nome e clamar pela sua misericórdia, elas blasfemarão contra Deus. Você se lembra da pergunta feita no Cântico dos Santos, registrado no capítulo 15, que eu citei no início desse vídeo? No Cântico, eles dizem assim, Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? E aqui está a resposta. O homem estará tão cego em sua perversidade, que mesmo diante do castigo, ele blasfemará contra o Deus Todo-Poderoso. A quinta taça. Já a quinta taça da ira de Deus será derramada diretamente contra Satanás. Vamos ver o que está escrito. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus do céu por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram-se a arrepender-se das obras que haviam praticado. Vemos nessa passagem que a quinta taça será derramada sobre o trono da besta, que é o centro do governo do anticristo. Quando a sede do poder da besta for atacada, a humanidade entrará em colapso e as pessoas se desesperarão. Elas se sentirão abandonadas, pois o líder que tanto admiravam será humilhado pelo Senhor. Porém, mais uma vez, os seguidores da besta blasfemarão contra Deus ao invés de se arrependerem de suas obras malignas. Eles morderão a língua de dor, mas encontrarão forças para declararem que são inimigos de Deus. A sexta taça. O derramamento da sexta taça da ira de Deus descreve o Armagedom, que acontecerá quando as forças malignas de todo o mundo se unirão para tentar derrotar a Israel. Veja o que está escrito. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta três espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então os três espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedom. O significado da palavra Armagedom é montanha de Megido que fica na região de Israel e será nesse lugar que acontecerá a batalha final entre Jesus e Satanás. A Bíblia conta que da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta sairão três espíritos imundos semelhantes a rãs. Estes são demônios que farão com que todos os governantes da terra reúnam seus exércitos para enfrentarem os judeus em Jerusalém. Essa guerra terá o propósito de destruir o povo judeu e assim impedir a volta de Cristo. Este é o momento final da grande tribulação, no qual a Bíblia diz que se os dias não fossem abreviados, o povo de Deus não suportaria. Este é o momento em que Cristo aparecerá como ladrão à noite para livrar o seu povo e destruir o anticristo com o sopro de sua boca. E uma coisa interessante nessa taça da ira de Deus é que ela lembra uma passagem do Antigo Testamento que está nos capítulos 4 e 5 do Livro de Juízes. De acordo com a Bíblia, o povo de Israel estava em grande sofrimento, sendo oprimido pelo rei Jabim. Os israelitas não podiam fazer absolutamente nada, a não ser se esconderem de medo, pois o poder daquele exército era devastador. Então Deus, através de Débora, avisa que entregaria os inimigos nas mãos do povo de Israel. Essa batalha também foi travada em Megido, o mesmo lugar do derramamento da sexta taça, e o inimigo também foi derrotado pelo próprio Senhor, assim como acontecerá quando Cristo derrotar o anticristo com o sopro de sua boca. A sétima taça. A última taça é a descrição detalhada da cena de maior terror da história da humanidade, também conhecido como Juízo Final. Veja o que a Bíblia diz. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono, dizendo, Está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões, e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse, desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi fracionada em três partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia, e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras de granizo, de cerca de trinta e cinco quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. João ouviu uma voz saindo do santuário dizendo, está feito. Esta era a voz do próprio Deus, anunciando que chegou o momento em que sua ira sobre a terra iria terminar. O mundo então recebe a taça com o vinho do furor de Deus, mencionado em Apocalipse capítulo 14. Em seguida, a grande Babilônia é despedaçada, e o império do anticristo é destruído. As cidades e nações são arruinadas, todas as ilhas se deslocam, as montanhas desaparecem, e pedras enormes caem do céu em cima daqueles que não serviram ao Senhor. Tudo isso representa o terror do dia do juízo de Deus para os pecadores. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, vamos aproveitar a oportunidade que Deus está nos dando para nos arrependermos de nossos pecados e recebermos Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Só assim nós estaremos livres do juízo e da condenação eterna. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior, se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e se inscreva no meu canal. Deus te abençoe.